Música Caro amigo, cara amiga, hoje é dia 12 de novembro, sábado, e nós estamos aqui no programa Verbo, a palavra de Deus, transmitido pela TV Mais e pela TV Evangelizar. Hoje nós nos reunimos para ouvir a sua palavra, a palavra de Deus, e meditarmos sobre ela. Hoje nós ouvimos esta mensagem no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade, vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo, eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor. Oviso o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amigo, minha amiga, hoje nós meditamos sobre a figura da oração. Jesus nos convida a orar sempre, sem cessar. Fazer da oração um hábito, fazer da oração uma presença cotidiana, fazer com que ela seja um sinal de Deus para nós, um sinal do nosso diálogo com Deus. Muitas vezes a gente quer rezar e não sabe como. Existem muitos meios de rezar. O meio mais próprio é quando a gente deixa o nosso coração falar com Deus e ouve Deus falando ao nosso coração. E que essa oração, essa conversa, seja uma experiência do contato, da amizade que a gente tem, como a gente tem a tantas pessoas queridas na nossa história. Hoje nós percebemos que a oração é um sinal da nossa perseverança na fé. Ela é um sinal de que a gente não desistiu das coisas de Deus, que a gente não desistiu de Deus na nossa própria vida e que também Ele nunca há de desistir de nós. No cansaço da vida, na desilusão, no desânimo, a oração é uma forma da gente perceber que Deus vem nos encontrar. Quer estejamos felizes, quer estejamos tristes, Deus vem ao nosso encontro. E por isso a gente percebe que a nossa oração pode ter um sentido de súplica e um sentido de louvor. Por isso que Deus nos ensine a pedir, a rezar, mas sobretudo a acolher o tempo. Acolher o tempo de Deus na nossa vida, porque às vezes nós fazemos alguns pedidos, nós rezamos pedindo algo e essa realidade não chega de imediato na nossa própria vida, quando nós queremos do jeito que nós queremos. Mas nós precisamos confiar que Deus é Pai e um Pai amoroso, que entrega e que responde às súplicas dos seus filhos no tempo, que Ele julga que aquela realidade será melhor para a pessoa acolher. Nem tudo a gente entende, ninguém entende tudo, mas Deus, que nos criou por amor, continua a nos amar e nos resgata por amor, sabe com que amor depositar a graça que nós pedimos e no momento em que esta graça será melhor acolhida por nós. Que Deus te abençoe neste dia em que a nossa diocese ainda faz essa experiência da visita pastoral missionária na região Santo André Leste, encaminhando-se já para o fim, mas hoje tendo um belo encontro com os jovens de toda aquela região, fazendo a experiência da oração, a experiência da escuta da palavra, a experiência da graça de Deus. Que Deus te abençoe neste dia, te ilumine e te conceda sempre mais a perseverança na oração, acolhendo o tempo de Deus. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.